Música Misture, um oferecimento Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, apoio K9 Fashion, Futura Express Olá, o Misture começa agora entrando em ritmo de festa. No programa de hoje você vai conferir como foi o boa do samba, ver os bastidores do evento, entrevistas exclusivas e muito mais. Não saia daí, o Misture está no ar. Música Antes do boa do samba, confirma a matéria sobre o planetário astronômico. Um local de cultura e reflexões, o Espaço de Conhecimento oferece exposições, cursos e o único planetário do Estado. Tudo com muita interatividade e inovação. O Espaço do Conhecimento se encontra na Praça da Liberdade e faz parte do circuito cultural do local. Tem atraído muitos visitantes devido a suas grandes novidades. O Estado de Minas Gerais é o primeiro planetário. Tem essa fachada digital, que é um veículo novo, é uma forma de linguagem nova, que a gente ainda tenta desenvolver. Inclusive, está nesse momento, tem um edital aberto de propostas de filmes e material para a fachada digital. E a exposição, a abordagem da exposição, com algumas instalações interativas, elas são todas inovadoras. É um espaço a mais no circuito cultural da Praça da Liberdade, com a diferença que é um centro de ciências. E um centro de ciências onde esse conhecimento é tratado de uma forma interativa, lúdica, criativa. Então, esse eu acho que é o grande diferencial. Além do planetário, existe uma exposição fixa que se divide em três andares. Cada andar procura responder uma pergunta. O primeiro da exposição responde a pergunta de onde viemos. Esse andar, ele se chama Origens. Ele procura responder a pergunta de onde nós viemos. Fala desde o Big Bang até a origem das primeiras moléculas, onde a gente tem o experimento de Miller. Fala também dos dinossauros, da época da Pangeia e da evolução humana também. No segundo andar da exposição, a pergunta que busca ser respondida é quem somos? E conta a história das civilizações, de acordo com as diversas culturas e crenças existentes. O nome desse andar é Vertentes. Ele tenta responder a pergunta quem somos. Ele fala um pouco sobre as principais culturas que ajudaram na formação da identidade cultural do povo brasileiro. No segundo momento, a gente vai falar das grandes navegações, período no qual esses povos que não se conheciam ainda se encontraram. E a parte final do andar fala sobre Minas Gerais, que é um dos resultados desse processo de encontro e convívio de povos diferentes ao longo dos séculos. O terceiro e último andar da exposição busca responder a pergunta para onde vamos com questões ligadas à sustentabilidade e principalmente relacionadas à água. É o andar das águas, que é um andar que vai propor para onde nós vamos, que fala sobre o consumo consciente, sobre a energia, sobre a forma de valorização do espaço que a gente vive, principalmente relacionando com a água. O espaço atrai pessoas de diversas idades que aprovam as inovações e conteúdo das exposições. Eu gostei do quarto andar porque ele fala da evolução do planeta. E eu também adoro o passado. E eu adorei também os fósseis de dinossauro. Tem muita informação boa e é cultura. O que a gente já viu, essa aqui é bem interessante. Gostei bem dessas histórias que a gente escuta ali e depois lê no chão, achei bem massa. Sobre as histórias que tem ali na frente, que contam como se formou o mundo em vários jeitos. A fachada do local também é uma grande novidade. Criada para projetar imagens de dentro para fora, tem diversas exibições voltadas para a Praça da Liberdade, criando um belíssimo cenário à noite. Gostou? Entre no site espaçodoconhecimento.org.br e saiba como visitar.